Bem-vindos a Rialto. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Meu negócio, minhas regras. Winston, resta de nós protegermos nossos companheiros. Estarei logo atrás do senhor. Barreira ativada. Arlan? Detenha a carga. Isso! Vamos colocar você de volta na luta! Não se preocupem, amigos! Eu serrei os seus... Tira eles daqui! Ah, bom. Alguém pediu um mestre. Eu já entendi. Eu cuido do meu bando. Agrupem-se na minha força, pessoal! Eu sou uma espécie de vida. Vá, vai! Vá! Vá, vai, vó! Vá! Tente um mestre! Minha unidade de planos está carregando Faz alguma coisa! Vamos deixar a caça para matar Essa ali, ela Tira eles daqui Energizada Protocolo seguro em andamento Estimulante injetado Estou imbatível! Barreira em posição Barreira instável Vamos arrumar essa bagunça Barreira instável Para o que procura? Barreira instável Barreira instável Barreira instável Constável Porfaça! Tira eles daqui! Terra e vida! Atenção para a barreira no chão! Simulante, quase pronto! Agrupem-se comigo! Muito obrigada! 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 Ainda precisamos de você! Aleluia! Meu Supremo está pronto! Bom sonho, Arlan! Não acerta! Lá nós! Que ajudem! Boa! Faz alguma coisa! Sim! Melhor ter um acertado! Faltam 60 segundos! Dúvida! Que melodia! Vamos arrumar essa bagunça! O estimulante está pronto para ser implantado! Lá vai, bomba! Eu tenho que ir ao furão! Merda! Faltam 30 segundos! Estimulante injetado! Me sinto poderoso! Me sinto poderoso! A barreira foi destruída! Acesse ao Arlan! Espera aí! Onde é que a gente estava mesmo? Abate 3! Podem virar para chegar! Tá bom? Falta só 10 segundos! Chicos! Aniquilação de Kiki! Tipo em... Tira eles daqui! Falta! Tira eles daqui! Parabéns! Vitoria! Legenda por Fábio !